Olha isso Isso aqui é piaparão do rio Pardo Já ficamos aqui Chumbada solta na linha Girador Fala galera, beleza? Pesca rural na área Estou mais uma vez aqui no Pardão rapaziada Estou aqui com meu amigo Daniel A gente está fazendo mais uma pescaria de piapara no riozão E acompanha comigo esse vídeo aí Que hoje eu vou dar a dica para vocês rapaziada Da ceva Como está usando o cevador, o tratador Para que as piaparas possam encostar mais próximo das suas iscas E também o tamanho do chicote O chicote ideal para você estar pescando as piaparas Para você não estar tendo dificuldade de embarcar o peixe Na hora que chega aqui próximo ao barco, beleza? Então você confere comigo essa pescaria aí Pescaria bacana de piapara aqui no rio Pardo Beleza? E aí Daniel? Show? Show Pescaria top, né? Hoje vai dar bom, hein? É isso aí rapaziada Então vamos embora pescar Que as varinhas já estão na água Beleza? Chama que eu vou Rapaziada Agora, no momento da dica Eu vou passar para vocês aqui Junto com o Daniel Como que a gente abastece o nosso tratador E qual A ceva que a gente usa Para estar Fazendo com que as piaparas Encosta mais próximo das nossas iscas Beleza? Confere comigo aí Isso, tá bom Aqui está a nossa ceva É o milhão cozido Com um pouco de quirela E a gente vai começar a abastecer O nosso tratador O nosso tratador está aqui Rapaziada Mostra ele aí Esse aqui é o cevador Que a gente usa A gente abastece o cevador Dessa forma aí Pode encher bem Rapaziada Isso, deixa cair um pouquinho na água Não tem problema Já vai chamando o peixe Já Aí, ó Três dessa aqui Olha aí Já encheu aqui o nosso tratador Joga a sobrinha para o peixe Tampa ele E a gente vai regular ele agora Tampou E a gente vai fazer a regulagem aqui agora Da quantidade que a gente quer que sai Isso, ó Aí vai soltar ele Até bater no fundo Ele bateu no fundo Você dá uma chacoalhada nele E marra a cordinha Olha lá Está marrada ali, ó Beleza? É isso aí, Daniel? É isso aí Pega as dicas aí Que vai dar bom para vocês E aí, Nathaniel? É coisa linda Como é que está aí? Ah, bem demais da conta Chama? Chama que eu vou Chegar aqui para a gente ver o que é, né? Das cara É boa Você consegue pegar aí, ó Bebe água, varinha Vai afogar, varinha Olha a bonita aí, ó Olha a gigantona Olha o troféu Olha no biquinho, rapaziada Olha aí que coisa linda Olha aí Olha isso aí, rapaziada Olha que coisa linda Tamanho de piapara Aqui no Rio Pardo Chama que eu vou Um mês para passar na tela Caparão gigante Caraca o dedão no like aí, rapaziada Eu vou dar a dica aqui Do chicotinho que eu estou usando Para fazer a pescaria de piapara Aqui no Rio Pardo Esse chicotinho, rapaziada Ele tem no máximo 1,20m Que é para facilitar Na hora de você estar embarcando o peixe Entendeu? Aqui, ó Você vai precisar Um azolzinho Aqui é um chinu Número 3 Um girador Uma chumbada E a linha Aqui eu uso para o meu chicotinho Uma 0,37 da Max Primeiro passo aqui, rapaziada Você vai pegar a linha principal Que vem da carretilha Ou do molinete Vai passar a chumbada, rapaziada Ó Vai passar a chumbada Essa chumbada, rapaziada Ela vai ficar solta na linha Vai Amarrar o girador Eu costumo dar um na único aqui, rapaziada Quatro voltas É o suficiente Enforcou aqui, ó Corto o excesso Ficou assim, ó Chumbada solta na linha Com o girador Agora a gente vai amarrar o chicote Eu já deixei separado aqui, ó É uma linha transparente Às vezes não dá para você ver a linha Mas ele tem 1,20m esse chicote Só para você saber o tamanho, rapaziada Do chicote Aqui eu não uso stop Não uso nada É direto a chumbada na linha Batendo no girador Vamos dar um na único aqui também, ó Passou a linha Vai dar quatro voltinhas aqui, ó Fechou Enforcou Pronto Corta o excesso Já ficamos aqui, ó Chumbada solta na linha Girador E a pernada do nosso chicote Vamos amarrar o nosso anzol aqui agora Nó único também Enforcou Fechou Fechou Olha como ficou o nosso anzol aí, ó Então essa aqui, rapaziada É a forma de usar o chicote Na pescaria de piapara Chicotinho de 1,20m, rapaziada Beleza? Agora é só iscar um caramujo aqui Ou a isca da sua preferência No caso aqui a gente está pescando com o caramujo e com o tenebro Está aqui um tenebro aqui, rapaziada, ó Vai pegar o tenebro Vai passar aqui, ó Do rabo para a cabeça Vai fechando que nem se fosse uma minhoca Ele fica vivo por um tempo, mas depois ele morre Olha como que ele fica Ficou assim, rapaziada, ó Agora é arremessar lá E esperar uma piapara gigante grudar Essa é a dica que eu queria passar para vocês Do chicote Para você estar usando nas suas pescarias De piapara no rio E aí, Naturael? Mais uma bruta Vamos ver se nós tira Achou o Ninho? Achou Olha, 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 olha Olha isso Segura É Espera chegar aqui para a gente ver o que é Já está longe, hein Essa foi Com essa tomada de linha que ela deu aí Peixe bruto, né, Daniel? Ah, essa é bom, hein Parece que é melhor que a outra Tome linha Tome linha Tome linha, rapaziada Olha isso É grande, Daniel É gigante Essa é boa Não tem o que fazer, rapaziada Você tem que brigar com o peixe É gigante, rapaziada Olha o tamanho do rebusco que deu ali, moço E a varinha continua bebendo água, rapaziada Coisa linda, hein Olha aí, pessoal O peixe foi direto para a cordinha do tratador Foi comer mais milho Olha lá, pessoal A mão de obra Tem que ter paciência Não adianta E a paranta, né? Para aí, gente Deu trabalho Olha o chicote que eu falo para vocês aí, rapaziada 1,20m no máximo Agora eu vou pegar a gigante aqui Ei, que troféu, né, Daniel? Parabéns, viu? Olha isso aí, rapaziada Olha que criança linda Linda Linda, linda, linda Vou chegar até mais perto aí para vocês aí Não vai caber no celular, pô Vai sim Olha aí que coisa linda Que coisa maravilhosa Isso aqui é a piaparão do rio Pardo, ó Encha a tela Chama que eu vou, rapaziada Carca o dedão no like Se inscreve aí no canal Com essa super dica do chicote Para você estar embarcando melhor o peixe Se você fizer um chicote muito grande Você corre o risco de perder um troféu desse aqui Beleza? Chama Chama que eu vou Aí, rapaziada, ó Aqui em Jaborandi Nas canoas do Bruno Pesca rural caipira Chama que eu vou Piapara gigante No caramujo Segura Olha aí Eu vou Prazer E aí, rapaziada, ó Obrigado.